As vítimas da conduta da médica em Pato Branco se organizaram em um grupo para buscar seus direitos. Receberam os jornalistas da rede Serenauta de Comunicação e apresentaram os laudos verdadeiros que deram negativos para câncer e contam seus dramas. A funcionária pública Samira Pereira, residente em São Lourenço do Oeste, contou como foi submetida a processos cirúrgicos sem nenhuma necessidade. Na primeira consulta fui para tratar uma queixa de pele simples, um ressecamento de pele, e ela já falou que a minha queixa ficaria para outra oportunidade, porque estaria verificando duas pintas com suspeita de melanoma. O melanoma é um câncer maligno, infiltrativo, que tem poder de metástase, né? E eu já tive o melanoma em 2011, então eu entrei em desespero na hora. Ela falou que teria que retirar as pintas, fazer a biópsia. Nessa primeira consulta, que foi de 11 de janeiro, ela retirou as pintas, cobrou pelo procedimento o valor de 2 mil reais, falando que não poderia fazer pelo plano, e falou que quando retornasse o exame, entraria em contato para que eu soubesse o resultado, tirasse os pontos, aproximadamente em 15 dias. Passados cinco dias, eu estava no meu trabalho, quando eu peguei o meu celular e vi um monte de mensagens, ligações da clínica e mensagens dela, dizendo que eu deveria voltar com urgência, que havia retornado o meu exame, que ela não poderia antecipar o resultado por telefone, mas que eu precisava comparecer na clínica naquele dia. Nós chegamos lá, eu estava muito nervosa. Ela nos chamou no consultório, isso foi no dia 16 de janeiro, e falou que havia voltado o resultado, que eu estava com um névo melanocítico juncional displásico, que segundo ela seria uma lesão anterior ao melanoma, que já estaria se transformando em melanoma, com 70% das células já malignas, e que precisaria fazer uma ampliação de margem com urgência. Me levou lá na sala, tive que tomar calmante, porque eu estava bem nervosa, não deixaram meu marido acompanhar o procedimento, cobraram mais 3 mil reais para fazer a ampliação de margem, e ela fez um retalho na minha perna de aproximadamente 10 a 11 pontos. Quando eu saí da consulta, eu estava desesperada, porque eu sabia que ia começar todo o processo de um câncer novamente, né? Exames periódicos, cinco anos de remissão, fazendo acompanhamento para ver se não ia aparecer em outro local. Fui para casa e, alguns dias depois, eu resolvi procurar na internet o diagnóstico que ela havia me dado na consulta. Quando eu pesquisei o nome que ela havia me dado, do névo juncional melanocítico displásico, falava que não era necessariamente uma lesão anterior ao melanoma, e que nem necessariamente se transformaria. Aí eu comecei a achar estranho, e ela não me deu o laudo da biópsia. Então eu entrei em contato com o laboratório do PHD, solicitei a eles, e quando eu recebi, eu tive a notícia de que eu realmente não tinha nada. Eram duas pintas de pele normal, como qualquer outra, com margens livres, ambas benignas, e que não precisava em momento algum ter sido cortada a minha perna. O empresário Eloy Fabian foi outra das 22 vítimas que procuraram a polícia civil para dar depoimento ao descobrir que o laudo apresentado pela médica era falso e ele não tinha câncer. Eu fui, porque eu tinha uma mancha na testa, né, e há muito tempo, daí todos me diziam, vai lá ver, vai lá ver isso aí, né. Aí cheguei no consultório, ela já diagnosticou que eu tinha que fazer essa retirada, dessa pinta que eu tinha na cabeça, essa mancha, né. E daí eu pensei, volto outro dia, não, não, já faz agora, faço agora mesmo no próprio consultório. Aí, tu vai fazer o quê? Vai acreditar no profissional, né. Então vai lá e faz, né. E aí quanto custaria o procedimento? Ela, o primeiro procedimento, ela me cobrou R$ 1.650,00, e daí mais R$ 1.650,00 a hora que eu fui tirar os meus pontos, né. Como é que foi esse procedimento? Foi assim, ela fez no próprio consultório, né, a cirurgia, espancou uma veia, que cortou a veia junto com a cirurgia, muito sangue andou saindo, ela se apavorou nesse meio tempo, tanto ela quanto a secretária, estavam tentando espancar esse sangue todo que saía, e elas se apavoraram nisso, imagina eu, como é que eu fiquei, se não me apavorou eu daí, né. Uma hemorragia intensa. Uma hemorragia intensa. Aí com muito custo lá, conseguiram espancar isso aí, daí eu fiz o curativo e poucos dias depois eu voltei pra lá, tirei os pontos, né, e ela me falou assim, olha, agora tá tudo bem, tá tudo certo, tanto que nem foi ela que tirou os pontos, foi a secretária, né. Aí amanhã eu teria uma nova consulta com ela, que seria a reconsulta, né, pra ver como é que estava o andamento, porque ela pediu pra mim cada seis meses voltar pra acompanhar, né, como é que está o meu caso. Então amanhã seria uma nova consulta que eu acredito que não vai sair, né. O senhor está saudável, na verdade? Não, hoje não esteve. É, é, sempre estive, não tinha necessidade disso, né. Mas, acreditando como eu e os outros meus colegas também, na profissional, fomos lá e fizemos esse, esse, essa cirurgia, essa retirada do tal dito câncer que... Que não existia. Que não existia. Que não existia. Que não existia.